Terça-feira, canal de cortes abastecido pelo Leandro Batistaca, então os melhores trechos do podcast da última segunda-feira, os quatro melhores trechos, cinco, seis minutinhos, estão lá. Se você não conferiu o último programa, assiste que ficou legal. O link para o canal de cortes está no comentário fixado, se inscreve, por favor, também. Vamos para a resenha. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por que nos últimos anos, quando o UFC pisou na Austrália, a cidade escolhida foi Perth? Perth é só a quarta maior cidade do país, terceira em renda e tem a quarta maior arena em capacidades. Por que Dana White não leva o evento para mais gente nas metrópoles Melbourne, Sydney, Brisbane, na mesma linha? Por que o UFC 307, pay-per-view do dia 5 de outubro, vai ser em Salt Lake City, apenas a centésima quarta maior cidade dos Estados Unidos? Los Angeles, Chicago, Filadélfia, nenhuma dessas cidades com mais de um milhão e meio de habitantes recebeu um pay-per-view do UFC nos últimos anos. Salt Lake City é por causa da arena, que é a 11ª maior do país, ou tem algo a mais aí? Tem sim. É porque um grupo de empresários, que inclui o dono do time de basquete, Utah Jazz, quer transformar a cidade na nova capital de esportes na América e paga para receber o UFC, que fatura, além disso, claro, com bilheteria e pay-per-views. No caso de Perth, é o governo local que banca para movimentar os setores de turismo e hotelaria. Eles têm um contrato de muitos anos com o UFC. Há exemplo do já tradicional pay-per-view de outubro, em Abu Dhabi, financiado pelos Emirados Árabes Unidos. A Arábia Saudita, aliás, entrou na competição e quer virar o principal destino esportivo do Oriente Médio já em 2025. Tudo indica, inclusive, que o pay-per-view de janeiro, que foi no Canadá em 2024, será lá em 2025. E o príncipe Mohammed bin Salman estaria disposto a pagar 30 milhões de dólares por isso. A verdade é que o UFC está pegando fogo. Cada vez mais popular, global, batendo recorde atrás de recorde. A renovação dos direitos televisivos nos Estados Unidos em meados do ano que vem vai ser exponencialmente maior, chegando próximo às grandes ligas globais. E com isso, se instalou um verdadeiro leilão para receber os principais cards. Em 2024, serão 14 pay-per-views. Em 2025, se o número se mantiver o mesmo, considerando que tem um em Abu Dhabi, um na Arábia Saudita, um em Perth, um em Salt Lake City. O de novembro é no Madison Square Garden, em Nova York. E Las Vegas, a casa da empresa, recebe no mínimo três datas por ano, incluindo a Semana Internacional da Luta. Sobram apenas seis datas. Canadá, Inglaterra, Flórida e Califórnia têm todo ano. Nova Jersey, Boston, que é a cidade do Dona White, Arizona, estão sempre na jogada. E certamente outros países vão querer entrar na dança. E Letopúria pode aquecer a Espanha, mandar um evento lá no Santiago Bernabéu? Dricos Duplessis pode trazer a África do Sul? Duas estrelas japonesas acabaram de ser contratadas. O México cada vez mais abraça o MMA. E vai que Índia e China se animam. Essa, inclusive, está virando uma das mais importantes fontes de receita da empresa, a venda de praças. Quem confirma a tendência não sou eu. É o Mark Shapiro, presidente da TKO Holding, que controla o UFC. Abre aspas para o que ele disse numa conferência com o banco JP Morgan. Olha, se vamos levar o show para a cidade, estamos procurando um pacote de incentivos. Não precisa ser apenas grana, mas tem que ser um incentivo significativo, porque, no nosso caso, a demanda é maior que a oferta. A demanda por entretenimento ao vivo nunca foi tão forte. As tarifas das praças são uma grande oportunidade e parte da nossa estratégia. Meu irmão e minha irmã, eu faço mais uma pergunta a vocês. Nesse leilão envolvendo as maiores cidades americanas, grandes exportadores de petróleo e potências asiáticas e europeias, e olha que eu nem falei da França, para qual lado vocês acham que vai arrebentar essa corda? O primeiro indício negativo já veio. Aquele fight night que rolava em São Paulo mais para o fim do ano não vem em 2024. A questão agora é saber o quão ameaçado está o nosso pay-per-view anual no Rio de Janeiro. E sim, pay-per-view aqui tem que ser no Rio de Janeiro, porque é a melhor arena fechada que o Brasil tem e Dana White se recusa a fazer eventos a céu aberto. O pior indicativo de todos é a escalação que eles mandaram para o UFC 301, pay-per-view de maio, e consequentemente o resultado disso. Para começar, o único pay-per-view do ano em que o faturamento com a bilheteria não foi divulgado foi o UFC Rio. Por que será? O que sabemos é que havia um pouco mais de 14 mil presentes, 14.500. Isso já faz do 301 o pay-per-view com menos presença em 2024, e o único que não vendeu todos os ingressos, porque a capacidade da Farmazia Arena, mudou o nome, é 15.430 pessoas. Outro ponto, todos esses presentes pagaram pelo ingresso? Porque se vocês lembram, na semana da luta tinham várias promoções dando as entradas. Mas imaginando que sim, essas 14 mil pessoas pagaram com o nosso pouco valorizado real brasileiro para assistir. Olha só o drama. A menor bilheteria do ano foi o UFC 298, Volkanovski versus Topura, que arrecadou 7.2 milhões de dólares na Califórnia. Para que o UFC Rio empatasse essa quantia, cada uma dessas 14 mil pessoas teria que ter pago 515 dólares, ou mais de 2.500 reais. Repito, para empatar a pior marca do ano. Foi o que pagamos? Claro que não. E o problema não se limita a 2024. Em 2023, o pay-per-view com o menor público foi o UFC 283 no Rio de Janeiro. Foram 13.604 pessoas na Geonesse Arena, que virou a farmácia Arena. Coincidentemente, também foi o único evento numerado do ano que não teve a receita de bilheteria divulgada. Para ser justo, eles também não divulgam os números de Abu Dhabi. Mas, de novo, os árabes pagam 20 milhões de dólares pela presença. Ainda que haja algum pacote de incentivos da Prefeitura do Rio de Janeiro, que já aconteceu no passado e não sei se foi mantido, certamente não é nada na ordem de 100 milhões de reais. Só comparando, a Prefeitura botou 10 milhões de reais no show da Madonna e vocês lembram o escândalo que foi. A real é que, com a nossa situação econômica dos últimos anos e o câmbio atual, fica praticamente impossível competir com as outras praças. É só pensar aí, como fica a conta com a empresa arrecadando em real e pagando os atletas em dólar? Sem contar a má vontade dos gringos virem para território considerado bem hostil e nem os brasileiros querem lutar aqui, porque deixam 27% da Bolsa na fonte, retida pelo leão. É muito simples. Nesse leilão de praças, que é a tendência para 2025, a única forma de mantermos o pay-per-view no Brasil é a empresa nos encarar como investimento, visando um futuro melhor. Julgar importante, expor nossos atletas ao público local, não deixar a temperatura cair tanto por aqui. Afinal, temos 114 atletas no UFC. Somos disparados no segundo país com mais representação. Só que a julgar pela escalação do UFC 301, onde as nossas principais estrelas acabaram alocadas em cards vizinhos, não está com cara que isso vai acontecer. Agora, se perdemos o pay-per-view, sinceramente, não sei se o abalo é tão grande assim. A maioria das pessoas vai ver pelo Fight Pass de qualquer maneira e tem cada vez mais fãs por aqui de NFL, NBA, Premier League, e nenhuma dessas ligas manda jogo no Brasil. Se o sexto round for um termômetro de audiência válido aqui no Brasil, a gente bateu o recorde de audiência histórico duas vezes nos últimos meses. Então, não acho que o nosso interesse esteja diminuindo. Talvez seja o poder de compra, ou até uma situação específica localizada no Rio de Janeiro, e somada ao fato de que não tem outras boas arenas espalhadas por aí. Enfim, talvez seja dor de cotovelo minha por não sermos mais um mercado atraente. Apenas um sintoma dos tempos no Brasil. Mas, claro, essa é apenas a minha leitura da situação, o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Você concorda? Discorda? Acham que a gente vai manter o pay-per-view de 2025? Porque é importante ter pelo menos um evento? Ou tão pessimistas também como eu? Comente livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, para ajudar a gente a circular com o algoritmo do YouTube. E não perde a resenha de ontem, em que eu falei como o Charles Dubronx e Alex Boatã se esquivaram, escaparam de dois tiros a queimar roupa, né? Comemoremos. Por quê? Clica no link aqui do lado que você confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre, e até amanhã.